Se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você já sabe que quando se trata de fundos imobiliários, os setores de logística e de shopping são os mais seguros, por diversos motivos. São mais fáceis de analisar, possuem maior previsibilidade de rendimento, fazem parte de ramos essenciais da economia, que é o ramo de galpão logístico, até mesmo indústria, ramo de shopping. Shopping ainda é muito popular aqui no Brasil. Claro, estamos falando de renda variável. Podem subir, podem cair, mas sempre que passam uma crise, os fundos imobiliários que se recuperam mais rápido são dos setores de logística e do setor de shopping. Bem, por isso que eu sempre falo aqui no canal que eles são ideais para carteiras de investimento para iniciantes, para aposentadoria, para viver de renda e até mesmo para dar mais segurança na sua parte de renda variável. Bem, pensando nisso e aproveitando uma curiosidade que me surgiu, vou comparar os cinco maiores fundos imobiliários de logística. Na minha opinião, são bons fundos imobiliários de logística e os maiores cinco fundos imobiliários de shopping. Também, na minha opinião, são cinco bons fundos imobiliários de shopping. Claro, este vídeo é inteiramente educacional e de forma alguma recomendação de investimento. E para você que caiu de paraquedas por aqui, meu nome é Matheus e este canal é focado em fundos imobiliários. Se você se interessa em ganhar renda passiva mensal todo mês através de fundos imobiliários, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. E bem, para a gente saber qual setor paga mais, se é o de logística ou se é o de shopping, eu fiz uma simulação para cada fundo imobiliário pagar uma renda de R$100 por mês aproximadamente, totalizando aproximadamente R$500 por mês em cada uma dessas carteiras, uma carteira de fundos imobiliários de logística e uma carteira de fundos imobiliários de shopping. Vou te mostrar a cotação, vou te mostrar a média de rendimento, vou te mostrar quanto você precisa investir em cada fundo imobiliário para você conseguir aproximadamente R$100 por mês. Logicamente, eu vou te mostrar quantas cotas você comprar. Depois eu vou te mostrar o total que você precisa investir em cada uma dessas carteiras, a renda mensal que você iria conseguir e, logicamente, um dividend yield. E já adianto, o dividend yield da carteira de logística e da carteira de shopping são excelentes. Vamos ver aqui, vamos começar pelo HGLG11. Vou passar rapidamente por cada fundo imobiliário para o vídeo não ficar muito longo. Já é um fundo bem conhecido, nesse momento está sendo negociado a R$163,75. Com dividend yield de 8,31%. Ou seja, no último ano ele pagou por cota R$13,60. É um fundo bem diversificado, com vários galpões e vários inquilinos. Muitos dizem que ele é até o melhor da bolsa de valores. Outro fundo de logística, BTLG11, vem sendo negociado a R$100,73. Dividend yield de 9,03%. Nos últimos 12 meses ele pagou por cota R$9,15. Vem fazendo também várias negociações, comprando alguns galpões, vendendo alguns galpões. Gosto bastante do BTLG11. Temos esse XPLG11 e recentemente caiu bastante porque a inadimplência aumentou, mas na minha opinião continua sendo um bom fundo. Possui vários galpões, vários inquilinos de diversos setores. Vem sendo negociado a R$105,37. Dividend yield de 8,83%. Nos últimos 12 meses ele pagou por cota R$9,30. Outro fundo aqui de logística, BRC11. Esse fundo aqui foi por muito tempo o mais recomendado dentre os analistas. Vem sendo negociado a R$118,80. Dividend yield de 9,20%. Nos últimos 12 meses ele pagou por cota R$10,95. Já o VILG11, que é um fundo de logística aqui da Vinci, vem sendo negociado a R$93,20. Dividend yield de 8,45. E nos últimos 12 meses ele pagou R$7,88 por cota. Vamos ver aqui então quanto essa carteira de logística vai render para a gente. E eu coloquei aqui o valor da cotação e dos rendimentos. Fez uma média, né? Pegar aquele rendimento do último ano e apenas dividir por 12. Olha só, se você investir entre R$13.000 e R$14.000 na maioria desses fundos imobiliários, você vai conseguir uma renda de R$100,00 por mês. Se você comprar, por exemplo, 89 cotas do HGLG11, ou 132 cotas do BTLG11, 130 cotas do XPLG11, 110 cotas do BRC11, e 153 cotas do VILG11, você vai ganhar cerca de R$500,00 por mês de rendimento. Vamos ver aqui quanto essa carteira de logística vai render para a gente. Olha só, o investimento total, deixa eu marcar aqui, o investimento total de quase R$69.000, uma renda de aproximadamente R$500,00, um dividend yield de 0,73% ao mês. Claro, você vai diversificar em outros tipos de ativos, em outros setores, existem no mercado vários setores. Não vai ficar investindo apenas em shopping e em logística. Mas olha só, uma carteira bem conservadora, hoje você pega um dividend yield de 0,73%. Em uma carteira bem diversificada, no longo prazo, você consegue tranquilamente 0,8%, 0,9% e até mesmo 1% ao mês, conseguindo, logicamente, uma renda superior a R$500,00. Ah, Matheus, mas R$68.000 é muita coisa, não tem esse dinheiro. Cara, você pode ir investindo na calma. Tem R$50,00? Vai investindo R$50,00 por mês, R$200,00 por mês. O quanto que você consegue investir daqui a dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, enfim, você vai aumentando o tanto que você vai investindo. E isso é bem legal, porque você vê, né? Você participa da sua própria construção de patrimônio. Bem, vamos falar agora do assunto dos mobiliários de shopping. Vamos lá? Vamos começar pelo maior nesse momento, que é o XPML11. Lembrando que ele está passando aí por um processo de emissão de cotas, então ele vai crescer mais ainda. Mas mesmo assim, nesse momento, ele possui participação em vários shoppings localizados em vários estados. Olha só, vem sendo negociado a R$115,74. Dividend Yield, 8,96%. Nos últimos 12 meses, ele pagou por cota R$10,37. Já o outro, o VISC11, muito conhecido também, vem sendo negociado a quase R$120,00. Dividend Yield, 9,32%. Nos últimos 12 meses, pagou R$11,18. VISC11, na minha opinião, é um fundo mobiliário muito bom, bem diversificado e vários ativos, e vem comprando participação em novos ativos. Outro fundo de shopping, HGBS11, vem sendo negociado a R$221,00 aproximadamente. Dividend Yield, 9,51%. Na minha opinião, muito bom. Nos últimos 12 meses, ele pagou por cota R$21,15. HSML11, também um fundo mobiliário bem diversificado, está custando por cota cerca de R$95,00. Dividend Yield, 9,55%. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou cerca de R$9,00 por cota. Já o MALL11, melhorou bastante de uns dois anos para cá, vem sendo negociado aproximadamente R$114,70. Dividend Yield, 8,77%. Nos últimos 12 meses, ele pagou por cota R$10,07. Vamos então jogar isso aqui na nossa planilha. Temos aqui o valor da cotação e a média de rendimentos, que eu apenas dividi por 12. Vamos ver quanto que a gente precisaria investir, quantas cotas a gente precisaria comprar em cada um desses fundos mobiliários. Você pode ver que é bem próximo, entre R$12.000 e aproximadamente R$14.000, você já consegue fazer R$100,00 por mês em cada um desses fundos mobiliários. 116 cotas do XPML11, 108 cotas do VISC11, 57 cotas do HGBS11, porque é o fundo mais caro, cerca de R$200,00 por cota, 133 cotas do HSML11, 120 cotas do MALL11. Vamos ver então quanto que a gente precisaria investir nessa carteira de fundos mobiliários, qual é a renda mensal e o Dividend Yield. Olha só, está aqui, a gente precisaria investir cerca de R$65.000, pode ver que é menos do que investiríamos em fundos mobiliários de logística, renda mensal, aproximadamente R$500,00 também, super tranquilo, Dividend Yield, 0,77%, ou seja, fundos mobiliários de shopping rendem mais do que fundos mobiliários de logística. Com isso, eu tiro uma conclusão. Beleza, os dois setores são muito seguros, mas, fundo mobiliário de logística é mais seguro do que fundo mobiliário de shopping. Não à toa, o Dividend Yield dele é menor. Claro, não vai ficar concentrado em apenas um setor, porque veja, fundos mobiliários de shopping são dos mais seguros, mas, quando explodir aquela crise sanitária, o que aconteceu com os shoppings? Eles fecharam. Então, teve fundo mobiliário de shopping caindo 20%, caindo 25%, caindo 30%. Beleza, se recuperaram rapidamente, porque é um ramo da economia muito essencial aqui no Brasil. Mas eu sei que muitas pessoas venderam no prejuízo, porque ficaram desesperadas. Já aquela pessoa que entende como funciona o mercado financeiro, aquela pessoa com a carteira de investimento bem diversificada, conhecendo cada fundo mobiliário que investe, tenho certeza que aproveitou muito para comprar muitas cotas bem baratinhas e hoje está com uma valorização muito grande na sua carteira de investimento. E se você quer aprender a ganhar dinheiro todo mês com fundos mobiliários, igual essas pessoas, nesse curso aqui, eu ensino tudo o que você precisa. Você vai aprender sobre renda fixa, sobre renda variável, fundos mobiliários, ações, como montar uma carteira de investimento de sucesso para todo mês ter um dinheiro pingando na sua conta, vou te ensinar como declarar seus investimentos, você vai ter acesso a módulo extra e a vários bônus. Se você quiser conhecer mais esse curso, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.